Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas e hoje nós vamos falar sobre a AWS Beanstack. Antes da gente começar a falar sobre o assunto, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever que eu estou sempre postando coisas relacionadas a cloud e tecnologia. Então vamos lá. Primeiro de tudo, hoje o assunto é a AWS Beanstack. Ele é muito falado, eu vejo muitas pessoas colocando muita ênfase nele. É um serviço muito, muito legal e ele é usado por empresas de diferentes tamanhos. Claro que existem outras alternativas de se fazer e existem alternativas um pouco mais flexíveis, porém a proposta dele é algo simples para realizar deploys de alguns tipos de aplicações. Aplicações feitas em Java, PHP, .NET, Node.js, Python, Ruby Go e também containers em Docker. Então basicamente ele suporta tudo isso daí. E qual a ideia dele? A ideia do Beanstack é você cria a sua aplicação, vou usar PHP como exemplo, que geralmente o pessoal tem mais conhecimento. Então imagina, você cria os seus PHP files, você faz um zip dele, você fala, ó Beanstack, cria essa estrutura aqui para mim. E ele vai lá e ele vai criar toda a estrutura. Isso quer dizer que ele vai criar desde o seu servidor, banco de dados RDS, se for uma opção sua, load balancer, se você também quiser o load balancer, auto-scaling, se você quiser o auto-scaling, e baseado em métricas. O que eu estou dizendo é que só entrando com um ponto zip da sua aplicação, a AWS pega esse zip e cria uma infraestrutura inteira para você, desde o auto-scaling até o servidor com um NGINX ou um Apache, enfim, você seleciona essa opção também. Mas qual que é a proposta deles? É fazer isso daí de forma muito simples. Existem serviços como CodeDeploy, que ele realiza esse tipo de coisa. Existe toda uma pipeline que você pode criar. Mas o Beanstalk, a ideia dele é assim, eu faço tudo, me dá o zip que eu mando ver e destruo. Então beleza, deixa eu seguir alguns itens que eles são importantes para você entender realmente o que o Beanstalk faz. Então ele serve para deploy e atualizações do próprio deploy. Então deploy é fazer um deploy de uma aplicação. Em algum momento você pode querer fazer um deploy dele para uma versão 2, 3, 4, 5. Como eu faço isso daí? Como eu faço um blue, green e assim por diante? Enfim, o Beanstalk vai gerenciar tudo isso daí para você. Ele é muito interativo e fácil. Essa é a proposta dele. A proposta dele é, faça seu software que a infraestrutura eu crio para você. Ele é um serviço 100% gerenciado. E ele também é um serviço gratuito que está aqui. A ideia dele é, ele cria tudo, ele gerencia tudo. E onde vai ganhar dinheiro, provavelmente dito? Bom, vai ganhar dinheiro porque quando você pede para ele criar a sua aplicação, ele cria um servidor. A AWS ganha um servidor de você. Então ela te dá uma ferramenta para você criar produtos dentro dela, utilizar os serviços e você vai pagar por esses serviços. Claro que você não vai pagar mais, você vai pagar a mesma coisa. Então está ali uma ferramenta gratuita onde você pode usar para te ajudar nos seus deploys. Ele tem diversos tipos de deploy. Então imagina, quando você cria o seu zip, você cria a sua aplicação, a primeira versão da sua aplicação. Ele já tem uma infraestrutura lá. E aí você fala, pô, mudei a cor aqui, eu quero colocar essa nova versão. Quais tipos de deploy eu tenho? Ele tem diversas opções. Como por exemplo, all in once, rolling, rolling with batch, immutable, blue and green. O teste AB também, o traffic split. Enfim, tem diversas modalidades de deploy que eu já falo sobre muitas delas aqui no próprio canal. Então se você não entende o que ela faz exatamente, não deixa de ver. Mas resumidamente, eu vou falar assim no geral, sem explicar uma delas. Basicamente você vai ter a sua versão 1, que está rodando em um ou mais servidores. Vou colocar que ele está rodando em duas EC2 com a versão 1. Aí a ideia é você fazer um novo deploy para a versão 2. Você pode usar uma opção de rolling com batch. O que vai acontecer? Ele vai estender aqui o seu ambiente. Ele vai criar um novo servidor. Ele mata, opa, versão 2, né? Ele testou, tá ok, matou esse. Vai lá, cria outro servidor. Versão 2, opa, beleza. Vou matar a versão 1 e assim por diante. Então ele gerencia até o deploy, criando e deletando servidores. E você só passa uma informação, que é aquele seu ponto zip. Aí vai chegar em algum momento que você vai começar a achar que ele pode ser um pouco restritivo. Ah, é poucas opções, eu não sei muito bem, eu quero fazer mais coisas. Como eu faço para automatizar isso daí? Bom, dentro da sua raiz do zip, então a raiz aqui, você pode criar um diretório que vai se chamar EB Extensions. Dentro desse diretório, que é o ponto barra, é um diretório com ponto, que ele vai ser um diretório escondido, né? Você vai colocar arquivos que finalizam com ponto config. Esses arquivos precisam estar em AMO ou JSON. Nesses arquivos é onde você vai colocar especificações um pouco mais técnicas. Porque ele é muito interativo, é muito fácil, mas ainda você precisa chegar lá na console e falar Eu quero autoscale, não quero autoscale, eu quero isso daqui, não quero isso daqui, e assim por diante. Agora, se você colocar o seu EB Extensions dentro do seu ponto zip, na hora que ele for criar, ele já vai criar tudo o que precisa, sem te perguntar. Então, o Bissock é um grande produto, existem outras alternativas de depo, inclusive alternativas gratuitas. Isso daí que eu tinha para falar hoje. Então, novamente, se você curtiu o vídeo, não deixa de dar um like. Se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever, que eu estou sempre postando notícias. E também me segue lá no Instagram, que eu estou postando muitas coisas diferentes do conteúdo aqui do YouTube. Tá bom? Então é isso daí e até o próximo vídeo.